Olá professores, tudo bem? Neste tutorial iremos aprender a fazer backup da nossa disciplina no Moodle Aprender. O processo de backup é na verdade você salvar todo o conteúdo da sua disciplina em um arquivo que será armazenado no seu computador. A importância de realizar o backup é justamente que, para além de guardar o conteúdo que foi desenvolvido ao longo da disciplina, você também, neste tipo de arquivo, vai poder salvar todas as interações e atividades realizadas pelos seus estudantes. Isso é importante porque, por exemplo, num possível processo de revisão da missão, é por meio deste arquivo de backup que estará salvo no seu computador, você poderá verificar quais foram as atividades realizadas pelo estudante e, assim, poder responder esse processo de revisão de missão. Vamos aprender a realizar o backup? Aqui estamos na nossa página inicial da disciplina. Localize o ícone da engrenagem e procure a palavra backup. Em seguida, o Moodle te direcionará para os primeiros passos da realização do backup. Vejam que são cinco etapas. Em configurações do backup, o Moodle te mostrará todos os itens que irão compor este arquivo de backup. Note, professores, que neste caso, deste tutorial de backup das disciplinas, iremos incluir os logs do curso. E o que significa esse logs do curso? Na verdade, é um relatório das atividades realizadas pelos estudantes e por você, ao longo aqui da disciplina. Então, todas as interações que o estudante realizou, as entregas de atividades, respostas ao questionário, participação em fóruns, todo esse conjunto de atividades, ao clicarmos em Incluir os logs do curso, irão compor o arquivo deste backup. Clicamos, portanto, em Incluir os logs do curso e, logo em seguida, clicamos no botão Próximo. O Moodle, ele te direcionará para uma página, onde com um quadradinho azul, com um tique, vai confirmar todos os dados que estarão inclusos neste arquivo de backup. Perceba que os dados do usuário para todas as atividades estão selecionados. Mantenha o portão desta seleção. Clique no botão Próximo. Mais uma vez, irá aparecer uma tela, onde você poderá verificar o nome do arquivo do seu backup, que já vem por padrão, backup Moodle, o nome da sua disciplina. As configurações do backup, na verdade, são itens que vão compor o seu arquivo de backup. Vejam que todos eles estão marcados de verde, inclusive os dados do usuário, como vimos na tela anterior. Estando tudo certo, selecione o botão Executar o backup. Dependendo do tamanho da sua disciplina, professores, esse processo de executar o backup pode demorar um pouco mais. Mas não fique preocupado, porque isso está acontecendo, mesmo que demore um pouco mais. Aqui já vimos que como a nossa disciplina tem, então, uma disciplina teste, ela tem poucas interações, poucos conteúdos, então o arquivo de backup foi criado rapidamente. Aparecerá essa mensagem, de que ele foi criado com sucesso, e clique em Continuar. Logo em seguida, você será direcionado para a página da área de backup do curso. Veja o nome do arquivo, o tamanho dele, e aqui o link Download. Será necessário clicar em Download, porque será o arquivo que vai ser baixado na sua máquina, no seu computador, que deverá ficar salvo. Portanto, professores, para salvar este arquivo de backup, sugerimos que crie uma pasta de documentos específicas no seu computador para salvar este arquivo, ou também escolha dispositivos de salvamento de arquivos em nuvem. Então, realizamos o download. E logo em seguida, este arquivo, já por padrão, estará na nossa página de downloads do computador. E como eu comentei, é interessante criarmos uma pasta específica para salvarmos este arquivo de download, do backup, para que, em possíveis consultas, você tenha acesso fácil a este arquivo. Lembrando, professores, a importância da salva deste tipo de documento. É por meio deste arquivo de backup que você poderá acessar conteúdos e o relatório de atividades do aluno, que foi realizado ao longo daquele semestre. Feito o download, tendo salvo na pasta específica, ou então em um dispositivo de nuvem, clique no botão Gerenciar os arquivos de backup. Logo em seguida, clique no ícone do Backup Mudo. Nós vamos excluir este arquivo de backup, que a princípio também está salvo aqui no Mudo ou Aprender. Mas, como são diversas disciplinas que estão utilizando este ambiente virtual de aprendizagem, é importante excluirmos este arquivo para que o ambiente não fique pesado e depois dificultar possíveis processos de trabalho, de condução e de criação das disciplinas. Por isso, há necessidade de excluir este arquivo de backup aqui do Mudo ou Aprender. Então, selecionamos o ícone do arquivo de backup e viemos aqui em Excluir. Aparecerá uma janela de confirmação deste procedimento. Clique em OK. Lembrando, professores, que esta ação deve ser realizada somente após você ter feito o download do arquivo de backup e salvo no seu computador ou em outro dispositivo. Então, a realização da exclusão do backup no Aprender deve ser realizada logo após este procedimento. Estando tudo certo, clique em OK. Logo em seguida, é importante clicarmos no botão também Salvar Mudanças. Veja que aqui no item Área de Backup do curso, o arquivo de backup que realizamos anteriormente não se encontra mais. Voltando para a página inicial da nossa disciplina, veja que os conteúdos e as interações ainda estão presentes, porque na verdade foi gerada apenas uma cópia do arquivo dessa disciplina, que agora está salvo no seu computador para pesquisas futuras e qualquer necessidade que você venha encontrar. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato conosco. O SEAD está aqui para inovar sua disciplina. Até mais!